E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, assusta moço! Eita! Então, vamos ver o seguinte, ó, esse apartido aqui é um jeito da gente pedir desculpas por aquela vergonha que o Drizzy me fez passar no meu último vídeo. Eu, eu, né? Você viu que os comentários foram tudo falando que você que passou vergonha. Drizzy, a gente olha com você, cara, de pau! Nossa, eu não acredito que eu tive que escutar essa balbúrdia aqui do meu canal. Sério, eu não pago internet, eu absolutamente não pago internet pra isso. Os comentários, galera. Ah, olha só. Olha só, roubou meu... Não, tudo bem, vai, vamos jogar em equipe. Chega de ficar se odiando e vamos ganhar. Eu quero humilhar. É, eu gosto tanto de mim. É, eu gosto tanto da... Olha, olha, olha essa jogada. Parece que a gente combinou, sério. Não parece que foi combinado e que não foi uma cagada? Foi uma ensaiadinha aqui, nós somos publicados, pelo menos. A gente é... Nós somos um bom time, entendeu? Então vamos agora dar um show nesse bagulho aqui, porque eu cansei, Drizzy. Agora eu quero mostrar quem manda nessa porra. Ih, cuzão. Deu merda. Eu fui parado dentro do gol, peraí. Deu merda, Drizzy. Peraí, peraí. Drizzy, deu merda, Drizzy. Peraí que eu tô chegando. Drizzy! Eu não tinha o que fazer, eu tava sem turbo nessa bosta. Eu pulei reto, eu fui parado dentro do gol. Ah, mano, tá vergonha aqui. Olha aí, pessoal. Mas assim, a gente pagou vergonha aqui, mas no canal do Drizzy a gente jogou bem pra caralho. E vai lá ver quem jogou melhor, tá? Só pra deixar as coisas claras. E... Não, e os comentários lá também no seu vídeo, todo mundo falando, nossa, Patife joga muito. Enfim, né? É, porque ele não tava vendo só a câmera, ele não tava vendo a minha. Não, mas... Ele só imaginando que você jogava muito porque você foi MVP. Não, e porque eu decidi o jogo. Sabe a verdade, né? Eu vou até fazer um gol contra aqui. Ah, porra, Drizzy, você tá brincando se tá entregando pros caras assim, desse jeito, velho? Não, eu tô bolando com a câmera. Mano, olha esse save! Toma no cu. Eu te joguei no push, você viu só? Depois fica falando mal de mim, hein? Vai, 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 Drizzy, vai você pela lateral, eu vou esperar no meio aqui pra pegar a sobra. Não, o cara tocou pra nós aí, ó, faz o gol! Porra, você tirou... Nossa, Patife! Você ameaçou e não foi, cacete! Ah, não, você errou a bola que todo mundo viu, para ele passar vergonha. O vídeo é teu, você sabe que todo mundo viu que você errou a bola ali. Não, você sabe que você me constrangeu nessa aí. Ah, porra, fodeu, velho. Joguei pro nosso gol ali, tá foda. Tira essa bola aí, pelo amor de todos os deuses. Aí, garoto Drizzinho. Aí, tá o chapéuzinho, ó, o chapéuzinho, ó, pra te pegar, porra. Boa, garoto. Ah, boa, Drizzy! Golaço! Ah, mano. Caralho, essa foi bonita. Tem um fando de goleiro, mano. Tem um fando de goleiro, só um tá indo pra cima. Que, by the way, é o que a gente devia estar fazendo também, né? Mas tudo bem. Ah, mano, eu vou ter que arriscar, velho. Tá foda aqui, eu não tô conseguindo tirar essa bola daqui não, Drizzy. Saiu, 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 boa. Calma. Mano, momento de muita tensão aqui. Ó, o cara tá vindo sozinho, mano. Eu tenho medo de pessoas jogando sozinho. Eu também, velho. Quando o cara joga sozinho... Tira, filha da puta! Tem que jogar alto o meu bodega nesse arrombado aí. Tem, ele tá dentro do goleiro, mano. Até alto vai ser difícil de jogar essa bodega aqui. Ih, vai pegar de novo. Nossa, ele vai rebater em mim essa merda. Mano, qualquer hora... Nenhum dos dois foram, nenhum dos dois foram. Não, é a minha? Então tá. Então deixa entrar no goleiro essa porra, pelo amor de Deus. Você tá sozinho. Eu acho que é a minha, vai. O cara tá correndo pra aí, o cara tá correndo pra aí. Esparei, esparei no turbinho. Cruzar é nóis. Cruzei, dei aquela bot. Ah, o cara me jogou longe. E eles... Mano, e o goleiro deles pra fazer gol a qualquer momento ali. Porque ele vai pegar um contra-ataquezinho desse. Vai dar uma merda tão grande... Tipo agora. Não, consegui, consegui. Eu tava na cobertura. Drizzi, vamos lá, Drizzi. Caralho, a gente é melhor que os caras. Claro que é que nós somos. A gente é BR, porra. Tem um goleiro lá, né, mano? Aí, porra, foi na arrancada agora, vai. Sai que é minha, sai que é minha, sai que eu pego. Pro gol, pro gol, pro gol. É nóis. Você roubou meu gol! Mano, não dá pra jogar com o Drizzi. Sério, é terrível. Mas tudo bem, vai. Foi bonita a jogada. Nossa, mano, que golaço. Eu debrei o cara, só dei aquela deixadinha. O Drizzi roubou meu gol, mas tudo bem, valeu. Sério. Na moral, a gente tá jogando muito. Vai, Drizzi. Joga sério, filha da puta. Boa, garoto. Olha, mano, só vem um. Dividida comigo mesmo, viado. Só vem um no rush também. Ah, o cara entregou agora a paçoca pra nós, ó. O cara entregou pra nós agora a paçoca. Olha esse gol! Ai, que cagado! Esse cara é muito goleiro, mano. Não, o cara é muito cagado. Peraí que... Jogo de menina, né? Ih, cara, ele fodeu. Ih, eu saí na frente da bola. Eu esqueço que esse eu apertar dois vezes muito rápido... Ih, gera. Ai, ele errou, ele errou, ele errou. Vai que é nóis. Porque o cara sabe defender, ele não sabe destapar o gol, né, mano? É, não, agora vai vir os dois pra ataque também, porque eles vão perder, né? Vai que é nóis. Vai que eu tô só ficando na frente aqui. Nossa, eu dei um time dado! Não! Ai, vai, garoto! Vai, garoto! Eu não queria roubar a bola que ficou em mim. Não fui de cabeça, né, mano? Eu dei o dibre da vaca no cara, viado. Eu dei o dibre da vaca, mano. Foi de cabeça, ó. Ah, desculpa, mano. Desculpa pro caralho, você roubou meu último. Se fode aí. Não, não. Eu vou ficar no gol, vou ficar no gol. Vai pra cima que eu vou ficar no gol nessa que eu nasci atrás. Boa. Boa, vai que é nóis. Vai que é nóis. Ih, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, errei! Nossa, eu fui seco! Não fui tão seco dessa. Eu me joguei no ar ali, véi. Meu Deus. Olha eu ali, olha eu ali, ó. Olha eu olhando pra bola. Olha isso, que vergonha. Tá, vai com calma. Dizinho. Eu tô chateado contigo já. Vai lá, vai você, vai você. Boa, agora eu vou eu. Eu defendo essa porra, você não sabe defender, não. Ah, é. Só que você que não soube roxar. Olha como a bola tinha que ficar aqui, ó, aquela hora. É, aquela hora foram os dois na bola. Agora se for uma só, aí você não conseguiu jogar pro gol ainda. Vai, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Ah, o que é o maluco? Foi gol ou não foi? Não sei, eu não tô conseguindo ver a bola. Vai, eu vou devolver pra você aí. Mano, vem com tudo, pelo amor de Deus. Não, não, tira, tira, sai, sai, sai. Ué, eu tentei sair, porra. Se você não tivesse ficado na frente, eu ia bater reto pro gol. Olha os caras, olha os caras no contra-ataque. Que perigo, que perigo. Boa, garoto, Drizzy. Caralho, mano, vai, faz esse gol, faz. Cadê você? Eu não tava aqui? Eu tô lá, eu tô meio que defendendo aqui, porque a gente tá ganhando. Pô, um radarzinho nesse jogo faz muita falta, né? Pô, então, é ver... Caralho, um radar é... Mas talvez não, talvez seja uma dificuldade necessária pro jogo não ficar muito fácil, tá ligado? Porque, tipo, você tem que olhar pra bola. Nossa, grosso. Ai, que absurdo. Que gostoso, já spawnei na frente da bola pra tirar. Vai que é nóis. Partimos no contra-ataque agora. No contra-golpe! Aqui, ó, pro gol, ó. Pro gol, garoto, pra final... Ai, eu errei! Vai, Drizinho! Ai, caralho. Nossa, eu tava muito bustado, mano. A bola foi pra cima. Ai, tive que tirar aqui, só pra os caras não pegarem. Perdão, só tirei. Nossa, o Mogo deu uma porradão, velho. Doeu, doeu na alma. Sai, tiradão. Ai, cacete. Não, Patife, não! Não, meu Deus do céu, não! Boa, Drizinho! Meu Deus, vai você, vai você! Nossa, eu volto pro meio. Tira daí, isso, boa! Tirei, tirei, tirei. Vai que é nóis. 15 segundos. Cruza, cruza que eu vou bustando. Ah, o cara tirou o busto, não vou mais, não. Calmou. Vai, Drizinho. Ai, quase! Vai, que dá, vai, que dá. Dá pra fazer um de bicicleta aqui ainda, hein, mano? Se eu não me perdesse. Nossa, eu fiquei voando que nem uma pirueta ali. Ufa! Essa foi boa, essa foi boa. Caralho, ganhou um chapéu muito bom. Deixa o seu joinha, seu favorito. O canal do Drizinho tá aí na descrição. E vai ter mais partidinhas de Rocket League lá no canal do Drizinho. Então, não deixe de acessar. Galera, um beijo na bunda de todos vocês. Que isso, até a próxima. E valeu!